O que é, garoto? Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, ó, Keralane vai... Vai, rapaz, o menino tá aberto devagar, tá na garagem. Tá aventuroso, tu vai fazer aquilo ali, garagem. Vou não, vídeo deu um livre, não sei lhe dar ré. Rapaziada, segundo vídeo de Keralane, aprendendo a andar de carro. Vocês viram o primeiro vídeo lá, né, como foi, mano, mó estresse. O bom é que eu andei um bocado e coisa naquela rua, aquela rua ali. Eu saí nela todinha assim, coisa, não andei bastante. Ando de pinguim em pinguim. Rapaziada, hoje, na verdade, é o terceiro dia que Keralane está aprendendo a andar de carro, beleza? A gente veio outro dia, né, no outro dia daquele vídeo ali a gente veio. E, mano, incrivelmente, ela saiu do lugar, ela andou de primeira, isso aqui, tudinho, ó. Hoje a gente tá aqui, ó, nessa área aqui, que no outro vídeo a gente mostrou, né, a galera fazendo as aulas aqui das autoescolas, né. Sendo que hoje é sabadão à tarde, né, sábado de manhã, o pessoal da autoescola tá com a turma aqui. E à tarde não tem, e nem domingo. Então, hoje é sabadão, a gente tá aqui pra mais uma aula de Keralane. Mano, na segunda aula, ela já saiu com o carro, ficou só de primeira, ó. Bem devagarzinho, ela andou isso aqui tudinho, ó. Andou tudinho, fez a volta, entrou no meio do cone. Vai ver ali onde esse homem de preto tá, não vem? Foi, passou aqui onde esse carro preto tá, ó. Passou ali certinho, rapaziada. Logicamente, eu, né, dando algumas dicas a ela, que foi a primeira vez dela saindo realmente com o carro. É, mas então era pra ter gravado, ela queria que eu gravasse e tal. Eu tô com raiva, meu irmão. Mas, não, eu não gravei por quê? Eu vou explicar. Não, era pra ter registrado. Eu não gravei porque era o segundo dia dela, eu falei, rapaz, eu não vou gravar não, porque ela vai ficar tensa. Ela vai ficar, né, aí fica nervosa, né, mano, tá gravando um vídeo também e tal. Então, eu vou deixar ela livre, sem câmera, sem nada, pra ela ter um desempenho melhor, tá ligado? E deu certo. Aí, ela fica querendo que eu gravasse. Hoje eu vou gravar porque ela já tá melhorzinha, entendeu, mano? Ela já tá saindo de primeira. Hoje eu quero que ela faça o quê? Ela comece a acelerar o carro, tá ligado? Aos poucos. Não, a gente tem que aprender a acelerar o carro e passar pra segunda marcha. Primeira marcha ela já passou. Agora ela vai aprender a acelerar o carro e passar a segunda marcha. Vamos ver como é que vai sair, né? Se ela não conseguir passar a segunda marcha, a gente fica só na primeira, agora acelerando o carro aos poucos pra ela pegar a manha do acelerador. Tá ligado? Então, é assim que a gente tá ensinando a ela, né, mano? Aos pouquinhos, passo a passo mesmo. Igual a criança quando tá aprendendo a escrever, pegando a mão dela, né? Pois é, é isso aí. Então, eu acho que meu método tá dando certo. Então, menino, até aprendendo a de moto aqui, ó, na calçadinha aqui em cima. Tá certo ali. Agora falta tudo a de moto, cara. Tá depois. É, eu tô pra uma pop dessa. Mano, já é umas quatro da tarde, então, caloto. Agora sim, foi bom. Foi bom na outra vez que eu vim que você não gravou. É. Porque tinha um rapaz que saber dirigir, ele veio, foi a garagem na carreira, passou na minha frente. Foi, foi mais numa high looks. Eita, a menina caiu de um alto lá na frente, ó. Ai, meu Deus. Ai, não quero mais, não. Mas sabe por que ela caiu? Porque, ó, tá vendo que o chão tá com aquelas britinhas bem fininhas, ó? Aí, desliza, amor. Ela caiu, mas foi parte. Ela não tá de calça, não, de bota, de luva. É, tá de short, eu acho. Mas foi parte, foi parte. É assim mesmo. É igual tá aprendendo a andar de bicicleta. Então, vamos que vamos. Deixa aquele likezão pra nós. Se inscreva no canal. Beleza, mano? Tamo junto. E vamos aqui pro segundo dia. Hoje vocês vão ver que ela vai saindo com esse carro de primeirinha, do jeito que ela saiu da outra vez. E, aos poucos, a gente vai, a gente vai dar umas duas voltas aqui, né? Ela vai entrar no cona ali, tudo direitinho, né? O bom é que aqui vai ter carro, ó, tá ligado? Não tem muito, né? Mas tem uns, deixa eu ver, um, dois, três carros. Pelo menos ela já pega noção de espaço de um carro ao outro, tá ligado? Se o carro parar, se ela estiver atrás do carro, ela já vai parar também. Entendeu, mano? Então, tudo isso conta, né, mano? Aquele assim, ó, tem também, né? Também, ó, tá bem devagarzinho. Tá vendo que ele tá devagarzinho? Ele tá acelerando um pouquinho ainda, ó. Agora ele já tá devagarzinho, ó. Que ela ficou naquele pique ali, ó, da outra vez, ó. Foi nessa velocidade. Mas eu saí, tá? Foi, foi. Mas eu saí, você fica amangando aí, você nem saiu, nem de pé. Bom, rapaziada, vamos lá. Que a Elane já tá aqui, já tá no lugarzinho dela, né, ó. Um grau. Agora que bora, ligou o carro? Não. Pega do outro jeito, assim, fica melhor. Vai? Acabou a bateria. Acabou a bateria o quê, mano? Vai. Isso. O painel tá apagado ou tá aceso? Ele tá aceso, mano. Tá aceso mesmo o painel? Não tá não, mano. Gira a borboletinha lá pra ver. Como assim? Sim, gira esse negocinho aí, ó. Gira pra frente. Isso. Ah, isso, tem isso, é? É, que aí, pronto, agora. Isso é matuta mesmo, viu? Pra ligar os faróis, é lá, tá ligado? Aí ele liga os faróis. Isso é matuta, viu? E aí? Como é que é agora? Ah, aqui eu já liguei o bagulho. Aqui, tá no neutro. Quando tá no neutro, minha filha, meu filho. Vou ensinar aí, você não sabe. Ensine. Tem que tá bem molinho assim, ó. Tem neutro que nem banho de poico. Tá vendo? Aí agora, o que é que você vai fazer? Pra não morrer, não se estabafar, você vai apertar aqui na hebreagem toda. Aí vem um carro ali, que nem um carro. Olha, apareceu outro, mãe. Vai devagarzinho, amor. Deixa ele passar ali, que aí tu vai. Eu vou tirar. Isso. Apertou o freio. Apertou o freio, amor. Isso. Esqueci, amor. Agora vai indo. Vai. Como que você não passei a primeira? Vem passar a primeira. Passou a primeira, isso. Vai na primeira, mãe? Tá. Na dúvida, tu... De novo, aperta lá a hebreagem. De novo, bota pro neutro. Isso. De lado. Pra frente. Aí, garota. Eu vou querer passar naquela brechinha ali, mas eu tenho medo. Não, calma. Deixa mais devagarzinho. Deixa aquele carro branco ir pra frente. Hoje tá mais difícil, tá não? Porque tem carro aí que sobe, chega. E eu preciso dar o cavalo de pau. Vai lá pra perto dele, lá, ó. Vai lá agora. Vai lá. Vai lá. Arrocha. E solta. Deixa eu... Pode soltar. Vai, bozão. Vem aí. Isso. Olha aí, garota. Olha aí, gente. Ela já tá acostumada com essa velocidade aqui, ó. Tá indo devagarzinho. Aí. Muito bem. Isso, bozão. Dá a volta lá na frente, tá ligado, né? Que é onde é, né? Eu vou passar por aqui, por frente dele. Será que ele vai passar em mim? É, por frente dele mesmo. Isso. Muito não, amor. Não é porque eu sou maduro, não sei não. Eu tô com medo que ele vai bater em mim. Gira, gira pra cá. Isso, gira. Não bate não, ele vai dar ré. Agora pra frente, ó, lá. Alinha o volante. Isso. Isso. Vai pro cantinho aqui agora. Isso. Vai pra lá. Não precisa girar o volante muito, não, tá ligado? Pra dar essas... Eu sou maduro, tá bom? Não, escute. Vai pra prender. Sim. E esse gato, ele não manda. Não manda esse gato ficar aí no canto dele, viu? Ali, ó. Isso aí. Aí, viu, amor? Calma, calma. Calma. Dá a volta. Vai dando a volta já. Dá na volta já. Quer que você saiba, né? Apertar a embreagem e freio. Vamos passar... Vai direto. Ali, ali. Isso. Vamos devagarzinho agora. Passar pro meio desse cone aí, ó. Vai, amor. Eu não vou passar nele, não, vida. Aperta a embreagem. Vai mais. Vai mais. Não, vida. Eu não vou passar não. Apertou a embreagem todinha. Eu não vou passar aqui, não. Agora volta aqui, ó. Vamos perder da ré agora. Eu vou passar aqui quando... Vai, amor. Aqui. Ré. Ré. Bota no neutro. Isso. Levanta o negocinho pra cima. Não. Cadê o negocinho? Assim não. Assim, ó. Assim. Eu não sei, não. Esse bagulho é que é. Isso. Assim, pro canto agora. Pra frente. Pronto. Aí, gira o volante pra cá. Gira todo. Gira mais, gira mais. Pode girar até o canto. Vai. Pode girar, gira. Eu não sei da ré, não, minha gente. Isso aqui é... Isso. Agora vai tirando o pé lá. Isso aqui já é suicídio, já. Vê aí o retrovisor. Vem agora atrás. Aqui, ó. Dá pra ver aqui. Não tem ninguém atrás, não. Então vai. Solta um pouquinho. Isso. Gira mais pra cá. Pisa. Amor. Pisa. Ai, amor. Freio. Eu não quero mais, não. Agora tira aqui. Tira alguns. Aqui, ó. Isso. Agora vamos botar a primeira de novo. Vida, eu não vou passar nesse canto. Tá, a primeira não. Vai, a primeira. Isso. Agora você vai bem devagarzinho. Eu não vou passar ali, não. Vai, pra ter noção de espaço. Ó, gente. Ó o tamanho do espaço aqui. Bora. Caramba, que feio isso. Corre, velho. Vai. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai. Isso. Soltando. Vai lá, pra lá. Devagarzinho. Freio. Ai, amor. Vai lá, amor. Eu não vou passar aí, não, vida. Não para o carro. Bom, gente. Eu tentei, né, com o Kerone ali, passar entre dois cônus ali, sem que ela ficou nervosa, né? Ela viu o espaço muito estreito pra passar. É jurar que ela não ia passar ali. É, mas eu aqui consegui passar lá pra tirar ela de lá. Ela não conseguiu dar ré. Tentei passar ré pra ela lá, mas eu vi que tava muito na pressão na cabeça dela. Aí eu saí de lá, a gente tá aqui num lugar mais amplo agora. O que é que eu vou fazer com ela agora? De frente ela já tá saindo. O negócio aí ela não tá tendo noção de espaço, nem tá sabendo dar ré. Vou ensinar ela agora a dar ré no carro, beleza? Usar os três retrovisores, que é esse daqui, esse e aquele ali. Tem que prestar atenção. Mas ali, a gente não deu a ré e... Sim, deu a ré, mas o que foi que aconteceu? Ficou nervosa. Ficasse nervosa. Então tem que ficar calmo nessas horas, tá ligado? E olhar, ajustar isso aqui, ó. Pra ver se tá bom pra tu, se tu tá vendo lá atrás todo. Tá ligando todo aí. Mas tu tá inclinando a cabeça e não pode. Agora porque tá escuro ali, pessoal. Por que tá escuro? Porque esse vídeo de trás é escuro. O vídeo de trás é fumete. Ai, eu não quero esses carros assim, não. Neutro. Isso. O carro já não... Isso, agora o que? Ré. Misericórdia. Mas eu vou dar ré aqui primeiro. Como é, Ré? Isso, levanta aí. Eu não sabia que eu pensei que era essa cabeça. Deixa o carro lá atrás, vê aí nos retrovisores, ó. Tem que olhar o retrovisor aí atrás. Mas aqui eu não tô vendo ele, não. Já não? Não. Ah, ele foi-se embora. Desaparece. Vai. E aí, ó. Isso. Graças a Deus, porque eu disse assim, Jesus ensina a ele pra ele ir embora. Aí não é ré. Isso é o quê? Ó, ré é aonde, amor? Mas vê só, era pra seguir assim. Isso aqui, assim. Não, ele aqui tá no meio. Eu sei. Vamos lá. E ré não é pra trás, não? Ré é pra frente. Não, não. É ré pra frente, ó. Aqui, ó. Pra frente. Meu Deus. Lado. Eu não tenho de serra, não, amor. Pega com firmeza aqui, ó. Isso. Sobe. Sobe. Pro lado. Pra frente. Tá duro. Volta. Innovo. Sobe. Pro lado. Innovo. Vamos. Isso. É apoio. Vai ver. É jeito. Aí ele vai dar uma ré pra não soltar um pouquinho, né? Isso. Aí tu vai me dizendo. Para aí, coé. Pera aí, viu? Aí o que acontece? É lá que a gente tá reto. Se você ver, se você ver que ele tá indo muito pra esse lado de cá, tu vai colocar o volante pra lá. Ih, é? É. Se ele tiver indo muito pro lado de lá, tu vai colocar o volante pra cá. Aí aqui a gente vai devagarzinho, tá ligado? Vai. Meia embreagem. Precisa soltar a embreagem toda, não. Essa minha sandana é boa não pra dirigir, não. Vamos lá. Ela fica travando. Eu já falei pra você sobre essa chinela. Tira o pé do freio, tira o pé do freio. Isso. Vai. Devagarzinho. Isso. Aí parou o carro, parou o carro. Vem um carro aqui atrás. Ô, Cezé, você não tem medo de morrer, não é? Vamos lá pro começo, olha lá que não tem ninguém. Volta pra neutro. Primeira. Não, foi não. É jeito, amor. Devagarzinho. Não. Meio, deixa, já tá. Meio, já tá. Só ir pro lado agora. Isso. Tá, tá na primeira metade. Isso, vamos lá pra frente. Minha chinela é meio ruim pra isso. Pois é, Vida. Você sabe disso. Isso que é ruim, gente. A chinela, ou tênis, ou descalço. Minha chinela, ela é... Vou passar por aqui. Vou passar por ali, não. Mô, a gente vai impedir da relar. Aí é. É, porque aqui tem muita gente. Tu tá aí, não tá aí ainda. Eita, queira, vai. A nervosa demais. Eu vou passar onde eu quiser, viu? Vou vir um pouquinho para quando soltar. Eu quero comer. É, porque eu tenho que desfazer já. É, você já vai desfazendo. Você... Ó, pra lá. Vai pra cá, meu filho? Vai. Vai, amor. É, contigo. Aí, ó. Desfaz agora. Para o carro. Eita, freada do creio. Mas não é pra ninguém morrer, não, viu, gente? Vamos lá. É agora. Agora aqui eu vou botar no neutro. Que eu tô meio a bitonha. Mas agora já melhorei. Oxe, esse negócio aqui, amor. A gente dá pra tirar. Agora que o menino da moto vai se embora. Não, tirar o quê? A gente vai passar por aí, rapaz. Vai, amor. Vamos passar ali aonde? Ó, amor. Esse daqui tá mais aberto do que aquele lá. Eu contei nos palmos já. É, mas aqui tu vai ter que ir depois desviar ali. Aqui tem um cone lá na frente. É um cone, ó. Mas eu não tô falando isso, não. Eu tô esquecendo a frente. Eu tô falando é espaço. Vai. Isso. Com jeito, amor. Com jeito. Devagarzinho. Não, o meio é aqui, meu. Ah, o meio é aqui, né? É, porque o meio tu vai botar aqui pra frente. Então, aqui não é o meio. Isso. Força, amor. Tem que ter força nos braços. Tu tá trabalhando pra quê? Ih. Bora lá. Com essa menina. Tu sai daí, vim. Ela vai dar a volta ali. Vai, vai. Ela tá com mais medo de mim do que eu dei. Devagarzinho. Vou soltar o suelho. Como é que? Isso. Devagarzinho. Tem que aprender a controlar a ebreagem pra não ir nessa carreira. Bom, rapaziada. Que a Lani já tá aqui. Já deu a voltinha dela. A gente chegou no quê? As quatro horas, não foi? Uma horinha de treino. Agora, no finalzinho, ó. Já deu um aceleradinho no acelerador aqui já. Já deu. Dá pra andar um pouquinho, não foi? Aos poucos, né, gente? Hoje eu queria que ela aprendesse... O que eu quero mais agora é que ela aprenda agora da ré. Tá ligado? Porque ela não tem essa noção. Tipo, botar o volante pra cá, o carro de ré, ele vai pra aquele lado de lá. Botou pra cá. Sim, amor. Mas eu... De ré, ele vai vir pro lado de cá. Beleza, eu vou parar pra cá. Mas com a área de terceira pra botar o carro em algum lugar, eu não sei. Tipo, não tinha um cone atrás? Eu queria que tu parasse próximo a ele. Ah! Eu pensei que tu queria que eu ficasse assim o cone aqui de lado. É, ele não era do lado, agora... Do lado não é próximo, não. Porque próximo poderia ser assim. Não, mas então, ele poderia ser do lado dele. Agora que tu mantesse o carro reto do lado dele. O carro tava meio torto. Aí, a questão é essa, né? De ela saber... O controle de direção aqui pra ela poder estacionar de ré, tá ligado? Mas de ré, ela já tá indo reto, né? Pelo menos reto. Eu nunca fui de ré. Tem que aprender também um pouquinho de aprender a controlar. Tipo, aqui, ó. Vou sair com o carro assim, acelerar, ó. Soltei o acelerador e agora vou soltar, ó. Solta o fio, bichão. Tá vendo que ele não tremeu, ó? Bem pouquinho. Não é por que ficar me ensinando um bocado depois ao mesmo tempo. É uma bomba, né? Aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Já saiu, ó. Ele saiu aqui, ó. Vou soltando um pouquinho, ele já... Ah, é isso. Ela tá aprendendo devagarzinho, tá ligado? Então tá indo. Ela disse que aprender de andar de carro é muito difícil. Hoje tá doido de moto ter isso não, pai. O moto é só... É só o punho. É só o punho do canto. Não, pra acelerar é pra frente, é? O quê? Pra acelerar a moto ou pra trás? Pra trás, não dá reto, mano. Mas ela dizia assim, ó. Pra acelerar a moto é pra frente ou é pra trás? Mas eu já sei já que amanhã é. Agora já aprendeu amanhã já, não é? Sim. É, isso é isso. Vamos assim, bora pra casa. Amanhã a gente tá aqui de volta. Beleza? E as poucas já tá aprendendo, mano. Eu queria que... Quem sabe daqui umas 15 e 10 mesmo. É, é porque a bronca, como eu falei, é que a gente só tá vindo duas vezes na semana. Então a gente passa de segunda a sexta-feira sem ela pegar no carro. Aí só vai pegar no carro sábado e domingo. Entendeu? Pra aprender. Aí... Demora entre dia. É igual quando você vai fazer natação. Demora muito. Quando for uma vez só na semana. É. Quando é na autoescola, é todo dia, né? As aulas na autoescola. Então é mais rápido o aprendizado. Agora, quando eu passei esse tempo todinho sem... É complicado. Mas pelo menos eu tava andando ainda, né? É. Mas é assim mesmo. Então, vamos pra casa. E é nóis. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele joinha pra nós. Se inscreva no canal. E comenta aí se... Quando vocês ensinaram as coisas de vocês a dirigir, foi desse meu jeito. de um metode que... Eita, gente. Mas é nóis. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.